Salve, salve rapaziada! Seja bem-vindo pra mais uma gameplay aqui no meu canal. Mano, mano, estou de Garza, velho. O jogo me mandou o Garza um pouco adiantado, tá? Pra mim tá testando, explicando pra vocês como realmente ele vai funcionar, como realmente ele vai ser, tá? Eu sei que já tem vídeo do Garza rodando aí, mas só aqueles vídeos da... a imagem é ruim, não dá pra entender muito bem sobre as habilidades, o cara não explica muito bem. Enfim, eu vou estar aqui jogando com o Garza pra vocês, no modo prática mesmo, eu não posso usar ele em partida rápida, nem em partida ranqueada, tá? Eu só vou estar podendo usar ele amanhã, dia 5, que é a data de lançamento. Se eu não me engano, ele vai custar R$9.900, ele é um herói da Jungle, tá? Mas ele é guerreiro, mas tu pode fazer ele no top, mas o jogo recomenda tu usar ele na Jungle. Isso aí é padrão, que o jogo recomendou mesmo. E é isso, a build que o jogo recomenda de inicial é essa build aqui, ó. Botas Fortes, Chifre do Rei da Selva, Asas do Triunfo, Arma de Umbra, Poder da Trindade e Armadura Pontuda. Cara, é uma boa build? Pode ser. Mas como eu conheço muito bem o povo que joga CL, os caras vão inovar. Vai colocar capacete do Unicórnio, colocar botas Sônicas, colocar quebra de escudo, colocar lâmina brilhante. Galera, isso daí, a gente vai ter que testar em live, tá? Então, pra quem estiver assistindo esse vídeo agora, não perde a live hoje, às 8h30, lá na Twitch. Vou estar falando o Twitch pra vocês não perder. Eu vou estar testando o Garza lá, tá? Esse vídeo é mais pra apresentar ali pra vocês, o que ele vai ser e tudo mais, fechou? Primeira habilidade, ele marca o cara e tu pode voar em cima dele. Isso aí é muito bom, cara. Isso aqui vai te abrir muitas plays. Isso aí, ó, se liga, ó. Peraí que agora não vai dar. Peraí, deixa o Cat voltar aqui. Enquanto isso, a gente vai ler as habilidades dele. Ó, chuta em direção ao alvo, causando 230 de dano, mais 135% de ataque físico, dê dano físico, tá? A marca do último inimigo atingido, você pode usar a habilidade novamente. O que que é isso, galera? Você marca o cara... É, acabou, ó. Ó, o tempo é muito curto, é muito rápido. Presta atenção. Peraí. Marcou, voltou nele, entendeu? Cambalhota, você tem que dar o lado contrário, entendeu? Ó, se eu der o seu... Vou explicar melhor pra vocês sobre a cambalhota. Você marcou o cara. Marcou o cara, voa no cara, entendeu? A cambalhota. Se a flecha estiver pra cá, você vai ir pra trás. Se a flecha estiver pra cá, você vai pra frente. O Cat tá fugindo? Mira pra ele e vai pra frente. Marcou? Não marcou agora. Finalizou ele. Eu tô sem item nenhum, tá? Tô sem item nenhum, mas eu vou apresentar pra vocês. Porque o Cat também tá sem item, né? Então, se eu colocar item no Garza, o Garza vai explodir o Cat. E vocês vão falar, pô, o Garza é roubado. Então, ele está tirando o X1. Ele fez a bota, eu vou fazer a bota também. E é isso, mano. Presta atenção. Jogou a primeira, marcou. Tu vem e tu volta. Vocês estão entendendo? Mano, vocês estão entendendo? Ó, você mira pra parede e você pula ela, tá? Então, pra quem quer saber isso também, já acontece. Ó, não marcou ninguém. Quando você finaliza com a primeira skill, você não consegue usar de novo, tá? Então, você tem que marcar o cara. Marcou? Volta no cara. Cambalhota. Utou? Resetou? Cambalhota? Cara, a ult dele funciona como, galera? A ult dele leva 25... Ó, sem cooldown nenhum, a ult dele leva 25 segundos pra voltar, tá? A 2 funciona como? A 2 já é bem mais grande o texto dela. Deixa eu ativar aqui. Dá uma cambalhota em direção ao alvo pra se mover pra trás, causando 180 de dano, sendo esse dano 100% de ataque físico. Dano pra frente dos inimigos são atingidos. Ó, se liga. Tô aqui, vou morrer, dá uma cambalhotinha, sai viado. Vou matar, viro no cara. Marquei, marquei o cara, vou nele, otei. Cambalhota. Não tem como, cara. Não tem como. Ele vai ser muito... Vocês viram isso aqui? Se eu acertar o cara duas vezes, reseta a minha habilidade. Duas vezes, não precisa nem ser duas vezes. E só precisa acertar o cara. Ele farma a jungle muito rápido. Eu vou mostrar pra vocês. Como eu já tenho o bota, eu vou colocar essa faquinha aqui, ó. Só pra vocês terem uma noção. A jungle, ele farma muito rápido. Então, ele pode se encaixar muito bem na jungle. É que eu tô sem o punir, porque eu não posso escolher o feitiço ainda, tá? Como é o modo treino. Já era. Ele já fez a jungle muito rápido. A sentinela, ele consegue fazer muito rápido também. Ele tem bastante dano. A gente tem que se acostumar muito com essa mecânica dele, de você dar o dash ao contrário. Por exemplo, eu quero ir pra frente, então eu tenho que fazer isso aqui. Quero ir pra trás, tenho que fazer isso aqui. Entendeu? Ultou, resetou a habilidade, finalizou o cara. Vocês estão entendendo o que tá acontecendo aqui? Ele é uma nova mecânica que tá entrando pro CL, tá ligado? Uma nova mecânica. Marcou o cara, tu vai, pega a vidinha. Ah, não deu tempo de voltar, cara. Marcou, de novo, marcou. E só vai. Toda vez que você acertar o cara com a segunda habilidade, ela vai resetar. Toda vez não, resetam em até duas, ó. Resetou. Ultou. Ah, detalhe, galera. Quando você ulta, a sua cambalhota vai mais longe, tá? Então, ela é tipo a habilidade do wave pra você meio que finalizar o cara. Nossa, saiu miado, velho. Saiu muito miado. Quando você ulta, ela vira meio que a habilidade do... Ó, presta atenção, eu vou mostrar pra vocês. Beleza? Ah, outro detalhe. O Garza não gasta mana, tá? Então, o blue pra você não vai ser tão importante. Esse buff aqui, ó. Esse buff aqui não vai ser tão importante. O red vai ser mais importante por causa do dano real. Se liga, uma cambalhota normal do Garza é isso aqui, ó. Com ult. Pera aí, eu preciso acertar alguém pra ultar. Ó. É muito mais longe. Ele dá meio que duas cambalhotas, entende? Deixa eu ver com o Xano. Ó, o Xano já colocou mais um item lá. Vou colocar uma de umbra agora. Agora eu tenho penetração na build. Você pode ver que o dano tá entrando. Não vai dar não, Xano. O X1 é nosso, pai. Vou ser solado, vou ser solado. Recua. Sai. Hum, ele ativou o escudo bem na hora, hein? Ativou o escudo bem na hora. Galera, a build. Build, patch, tudo isso aí, a gente tem que ir testando conforme vai entrando no jogo. Agora, eu não posso falar pra vocês qual vai ser a melhor build. Eu não posso falar pra vocês qual vai ser o melhor patch. Qual vai ser as melhores pérolas pra ele. O que dá pra entender é que ele é um jungle e ele precisa de dano crítico, entendeu? Então vamos terminar a build aqui, ó. A build que o jogo recomenda é essa build aqui. Você pode vender a quebra de escudo e colocar uma armadura pontuda se o ADC inimigo estiver muito forte. Ou uma capa do profeta se o mago estiver muito forte. Como aqui nós estamos jogando contra o cat, eu vou deixar a quebra de escudo porque o cat é tanque. Então a quebra de escudo é muito bom pra penetrar em tanque. Então vamos lá. Marcou? Dá pra você voltar como eu marquei o minho? Ah, galera, detalhe. Outra coisa. Quando você ulta, o seu chute, ele não marca. O seu chute, ele empurra, entendeu? Então ao invés dele dar uma marcação, dar esse efeito, essa rajada de vento aí. Vamos se dizer assim, rajada de vento. Ó, presta atenção. É uma rajada de vento isso daí pra mim. É a força da perna dele. Ai, meu Deus. Tem que acostumar com isso. É a força da perna dele, ó. Tô aqui, pá, matando o cara. Vou esperar o cat voltar. Você pode muito bem ultar e usar a 2 pra você fugir, porque ele dá mais cambalhota. Ou você pode finalizar o cara com a primeira skill, certo? A passiva do... A passiva do guardia se baseia em seus ataques. São variados, diferentes. O primeiro golpe causa 100% de dano físico. O segundo 65% de dano duas vezes. E o terceiro causa 160% e empurra pra trás. Vocês entenderam isso aqui, ó? Presta atenção. Tu tá socando ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você viu? A cada 3 golpes, o terceiro empurra. 1, 2, 3. Empurrou. É um empurrãozinho bem leve, tá, galera? Não é aquela coisa que joga o cara na parede. É uma coisa muito simples. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. E não pula a parede, ó. 1, 2, 3. Você viu? Tem um efeito da habilidade ali, ó. Vou mostrar no monstro. 1, 2, 3. Ó lá, dá um stunzinho. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A cada 3 chutes, ele dá um stun no cara. Um stun, não é um stun. Dá um atordoamento, assim. Vamos dizer assim. Beleza? Ó, vou voltar no catch agora, só pra vocês terem a noção do que eu tô falando. Você vem? Utou? Chutou a primeira? Marcou os minions ali? Ai, cara. Vou morrer. Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Marcou? Deixa o catch correr? Finaliza. Cara, o Garza é um herói totalmente diferente. Vai ser muito, muito bom pra gente ele. Ele vai ser muito dinâmico. Ele vai ser um herói muito divertido de se jogar. Eu tô até imaginando as play que o cara já vai fazer com ele. Ó, o roubo de vida dele é bem grande. Ah, mas você tá com o item da selva. Então eu sei, cara. Finaliza. Ó, ele marca até a sentinela, cara. Ele marca até a sentinela. Isso aqui é muito bom, velho. Marcar aí jungle é muito bom. Ó, marcou. O cara tá vindo, tu sai. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que... Qual é... Mano, o Garza vai ser um... Vai abrir muitas coisas pra gente, ó. Marca o Minion. O cara tá vindo perto do Minion. Tu volta e comba no cara. Tá ligado? Por exemplo assim. Tem uma zoia inimiga até aqui. Tu marca o Minion. Sai vazado. A zoia vai fazer a jungle. Tu comba em cima da zoia. Pá, pá, pá. E sai vivasso. Vamos supor. O cara tá fazendo tártaros. Tu marca o tártaros. Finge que deu bait. Sai fora. E rouba o tártaros. É lógico que não vai ser fácil assim, né, galera? Porque o tártaros sem stun. Vai tá o time inteiro jogando contra. Mas é uma noção de um pouco de play que você pode fazer com ele, entendeu? Vou morrer, vou morrer. Boa. Ó, exemplo. Marcou o buff. E sai solando o buff, cara. Marcou o buff. Sacou? Sacou o combo? Sacou o combo do pai? Muito forte, cara. Muito forte. Não tem como. Ó, se você... Presta atenção. Se você marcar o cara e o tártaros, seu chute sai muito mais forte. Presta atenção. Tentar marcar o cat aqui, ó. O tei. Boa. Boa. O cat tá indo do baixo da torre toda hora, velho. Marquete. Cara, o combo que você vai poder fazer com o Garza, mano, vai ser muito fera, mano. Galera, não perde a live de hoje. Eu vou abrir a live às oito e meia lá na Twitch. Então, pra quem ainda não me segue, siga. Eu vou fazer live, eu vou explicar melhor sobre build, sobre tudo mais que dá pra fazer com ele. E, cara, espero que vocês gostem, mano. Espero que vocês gostem. Vai ser muito bom, cara. Garza. O Garza veio, cara. Finalmente o Garza chegou. Tem muita gente esperando ele aí. E eu acho que vai dar muito bom. Hoje, às oito e meia, eu vou estar testando o Garza lá na Twitch. Live, ao vivo. Não perde, mano. Tamo junto. Pra quem se jogou em play até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E é nóis. Valeu.